Então a palavra está aberta para quem quiser falar. Eu pediria apenas que fale no microfone, o André já se inscreveu ali. Boa noite a todos. Eu gostei bastante da mesa e, em particular, a da reflexão que o professor Safarro lhe sugeriu. Minha pergunta vai para ele, mas também para os outros membros da mesa, sobre essa situação de um governo, que não é apenas um governo de esquerda, mas encabeçado por um partido que é a principal força de esquerda no Brasil desde o final dos anos 80, e que vê, depois de 10 anos, um certo ascenso conservador que acho que ele caracterizou bem. Minha pergunta é, o PT abandonou a disputa de hegemonia na sociedade? Por que é o que me parece que aconteceu? Porque uma coisa, é claro, são as políticas de governo, as negociações que você tem que ou não tem que fazer. Eu quero entrar nesse mérito, para poder governar. Mas será que não houve uma indistinção entre partido e governo? E o partido abandonou o papel coordenador que tinha na sociedade civil, em relação a uma série de movimentos sociais e que criava também um campo, inclusive de resistência nos anos 90, que hoje simplesmente se fragmentou. Isso não ajuda o avanço desse novo conservadorismo? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Pedro. Eu queria saber da mesa. Gostaria que vocês discutissem um pouco a necessidade atual de construção de alternativas políticas a esse tipo de pensamento, de corrente de pensamento, que eu acho que foi muito bem identificado com o qual eu concordo, conservadora aqui em São Paulo e no país como um todo, a saber que penda para o lado da esquerda. Eu tenho muito acordo com o que disse o professor Vladimir, no sentido de que a eleição de São Paulo é um pouco assustadora. A gente tem a principal candidatura, que é a do Serra, que, na minha opinião, é a continuidade mais acabada da atual prefeitura, que é uma prefeitura conservadora, proibicionista, que tem uma política extremamente bizarra. Tem, ao mesmo tempo, a surpresa que é o Russomano, e que eu acho que se qualquer pessoa assistir um programa eleitoral do Russomano tem um medo horroroso de que um dia ele seja prefeito de São Paulo, porque é de um culto à personalidade, de um paternalismo, que parece que há algum tempo, inclusive, a gente não via. Mas, na minha opinião, tem também na alternativa do PT, que muitas vezes, nesse momento, consegue aparecer como uma alternativa à esquerda, uma incapacidade também de puxar o debate político para esse campo. Seja por exemplo a política que tem aplicado o governo federal, nós estamos num momento em que o governo federal tem tido uma política complicada com o funcionalismo público, com a greve dos próprios professores e servidores das universidades federais, através, por exemplo, do corte de ponto, mas mesmo um anúncio do plano de privatizações, seja dos aeroportos, seja agora das estradas e assim por diante. E, na minha opinião, se reflete também eleitoralmente aqui dentro, tanto da maneira como a eleição é feita. Recentemente, saiu uma notícia sobre um montante de dinheiro doado pelas empreiteiras aqui em São Paulo. Acho que São Paulo talvez seja a cidade mais cefém de todo o país da especulação imobiliária. E a gente vê em todas essas grandes candidaturas um financiamento extremamente pesado desse setor e a gente sabe que isso cria uma dependência política. Além, também é fato, com isso eu concluo, do apoio que foi dado por parte do Maluf e a candidatura do PT. O Maluf que representa tanto politicamente um atraso, mas culturalmente também. Basta a gente lembrar, na gestão dele como prefeito, a declaração de que as professoras do município não eram mal remuneradas, mas eram mal casadas. Eu acho que ele é, sem dúvida nenhuma, uma aberração política, ética e cognitiva também. Claro, pra não parecer que é uma fala que eu não digo o que eu sou, eu sou militante do PSOL. Construo. Sim, construo. Depois da primeira frase. Construo. Que bom, que bom. Que bom. Fico feliz com isso. Construo aqui em São Paulo a candidatura do Carlos Jarazzi. Um pouco do esforço que a gente tem feito é nesse sentido, de ter um plano concreto com propostas, porque acho que é um desafio pra quem quer ser de esquerda hoje em dia, como diz o livro do professor Vladimir, não ter medo de dizer o seu nome. É se demonstrar também como uma alternativa viável, inclusive em termos de governabilidade, mas também de tentar cumprir, na disputa política, um papel de pender a balança pro lado da esquerda, e não deixar com que a balança afunde de vez pro lado conservador, como eu acho que foi muito bem diagnosticado. Então, isso que eu gostaria de ouvir um pouco da parte de vocês. Obrigado. Então, telegraficamente, o que nós somos de esquerda devemos fazer diante desse cenário? Sobretudo diante desse impasse que o Vladimir colocou, com o qual eu concordo inteiramente, e eu penso que a mesa toda concorda. Me parece que na esquerda hoje tem, grosso modo, as seguintes visões. Não deixa de ser uma caricatura, mas eu acho que é assim como eu vejo, quer dizer, uma é vaiar, a outra é aplaudir o governo, e a terceira é pressionar. Nós temos que vaiar, nós temos que aplaudir, ou nós temos que pressionar? Ok. Três perguntas. Sobre a primeira pergunta, se o PT abandonou a disputa da hegemonia? Eu diria, na verdade, que me parece que o problema da hegemonia não pode ser visto como um problema ligado a partidos. Quer dizer, o que nós tínhamos eram movimentos sociais muito organizados e muito fortes na sua capacidade de mobilização. Isso ficou muito claro no final dos anos 90. As grandes manifestações da MST, a recutomada da capacidade de organização dos sindicatos em relação a greves e coisas dessa natureza. Bem, existe um processo através do qual esses movimentos sociais vão perdendo paulatinamente a força de intervenção na pauta partidária. Eles vão sendo cada vez, eu diria, mais isolados. Eu temo, e me parece que, com muita tristeza, que esse processo esteja em processo claro de realização. Ou seja, por exemplo, talvez vocês lembrem todos que o momento, a meu ver, que realmente mostrou que era o governo Fernando Henrique foi o momento em que ele entrou em conflito com os petroleiros, a famosa greve dos petroleiros, e fez um esquema latátil, que é dizer, eu não vou negociar nada, eu vou esperar todo mundo quebrar e depois vou quebrar a capacidade de organização de greves gerais que tinham nesse país ainda nos anos 80, e de fato desapareceram. Então foi uma paulada muito forte na força sindical brasileira. Eu temo que o que aconteceu com os professores federais agora seja alguma coisa da mesma natureza. Não é de hoje que os sindicatos, as forças sindicais brasileiras, dizem que eles se sentem completamente desprezados por esse novo governo. Vários que têm algum tipo de ligação já devem ter ouvido isso milhares de vezes. E ficou muito claro, entre outras coisas, como a atitude do governo simplesmente permitiu que se alimentasse o mesmo tipo de discurso conservador contra os funcionários públicos, contra o serviço público, que todos receberiam salários nababescos. Quer dizer, o professor universitário, então, recebe um salário que eu nem vou contar para vocês, porque todo mundo vai querer prestar concurso. Então, vejam, me parece que, não sei se voluntário ou voluntariamente. Isso fez com que, em última instância, mais uma vez, esses setores fundamentais de mobilização social se encontrassem completamente desvarnecidos. e completamente, eu diria, uma situação de estereotipia, de discurso, completa. Então, é esse que me parece o problema mais grave dentro desse processo. Sobre a segunda pergunta, de onde vem, então, de uma certa maneira, essa incapacidade de organizar ideologicamente o processo vindo das esquerdas, Eu acredito que, de fato, existe, nós estamos num momento onde, por uma série de questões vinculadas à governabilidade, ou aquilo que nós, aquilo que se ficou, que se entende hoje por governabilidade, nós sentamos um processo de baixa densidade de reflexão de esquerda, no que diz respeito a propostas que podem circular no interior do embate eleitoral. é inacreditável como, de uma certa maneira, em larga medida, nós temos uma circulação cada vez mais acanhada de certas propostas. Ou seja, por exemplo, propostas, a gente está em São Paulo, propostas contra a especulação imobiliária, que coloque, de fato, a especulação imobiliária como um dos grandes fatores de destabilização, de destruição da nossa cidade. É importante que nós temos condição de falar as coisas em voz alta, de colocar as faltas em voz alta, essas faltas não estão sendo colocadas. Tudo se passa um pouco como se nós entrássemos numa situação onde quanto menos ideias você colocar, melhor o processo, porque você evita desgastos, você evita radicalizações, você evita esse tipo de problemas dessa natureza. Então, acho que isso é simplesmente alguém que paga esse preço. Porque sempre tem alguém que coloca ideias radicais. e o que é dramático é que hoje quem vê todas as ideias radicais desse país é o pensamento conservador. Hoje, quem fala em voz alta mesmo sobre... que faz propostas mesmo de ruptura, no sentido mais brutal do termo, é o pensamento conservador. e a gente fica em uma situação de ter quase que, de uma certa maneira, administrar os legados mitigados. Isso é mortal, sempre foi. Foi assim que a socialdemocracia europeia acabou. Foi assim que ela não teve mais força nenhuma para defender o que foi feito nos anos 60. E eu tenho que isso possa ocorrer no Brasil também. Então, sobre o que... a última pergunta, o que nós devemos fazer, certo? Ah, eu diria com muita clareza, antes de vocês perguntarem a minha opinião, nós devemos, de fato, compreender que o Brasil teve um ciclo, um ciclo muito importante nesses últimos 10 anos, um ciclo onde novas possibilidades do campo político foram colocadas, um ciclo que pode terminar da melhor ou da pior maneira, certo? Que até agora está em aberto, certo? Mas esse ciclo acabou. Ele acabou. Os embarques hoje são outros, completamente diferentes. Os acordos são outros, completamente diferentes. E acho que o nosso grande drama é que boa parte das estruturas políticas de base da cidade brasileira não entendeu isso, certo? Quer dizer, esse processo já não nos diz mais respeito. Existe um outro processo que vai ser cada vez mais extremado, certo? Existe uma tendência da política brasileira, isso é uma questão de anos, de repetir o que acontece na política internacional, que é nós irmos cada vez mais para o extremo, né? E como dizia um pensador, que não era um bom pensador nas primeiras, conseguiu fazer uma boa frase, né? É melhor morrer pelos extremos do que pelas extremidades. Ou seja, nesse momento, a pior coisa que nós podemos fazer é ter medo de ter proposições que tenham algum grau de radicalidade. Porque nós vamos ser vencidos por aqueles que não têm medo de fazer isso e que já demonstraram quem são. Eu queria começar com a questão do Arthur, porque ela é a que mais eu julgo a que mais nos aflige. na verdade, Arthur, eu diria o seguinte, em parte, o PT foi absorvido por todas as tarefas governamentais em todos os estados, no plano federal e nas suas disputas internas. ele se tornou um partido muito burocratizado, muito vertical, muito autoritário, com disputas internas graves. Então, o PT nunca foi o promotor dos movimentos sociais. Se ele tivesse sido, seria um equívoco absolutamente gigantesco. a grandeza do PT, pelo menos como eu o interpreto, foi de ser o desaguador político da ação da própria sociedade, dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, ou seja, ele apareceu como a expressão política unificadora dessa pluralidade de movimentos que, enquanto movimento, isso é um dado que eu acho que é muito importante para a gente poder entender também a situação atual. O que caracteriza os movimentos sociais é que eles têm uma demanda ou um elenco de demandas específicas. são determinadas reivindicações, determinados direitos. A marca de um movimento social é a delimitação clara e distinta da reivindicação e da demanda. Isso significa que os movimentos sociais, enquanto conjunto, são inteiramente fragmentados, porque cada um deles tem o seu conjunto de demandas e de reivindicações. Por isso, encontrar uma força política que aparece como a unificação de expressão de toda essa fragmentação é uma tarefa histórica gigantesca e que foi cumprida pelo PT. Ora, por que ele não faz mais isso hoje? Tem os motivos que eu dei de envolvimento em governos, à estrutura partidária burocrática, às divisões internas, mas não é só isso. Um dos efeitos mais terríveis do neoliberalismo foi que com a destruição do setor produtivo como setor definidor da sociedade e com a fragmentação que recebe o nome de globalização, mas com a fragmentação planetária da produção, o que você fez foi tirar da classe trabalhadora no sentido amplo do termo os seus referenciais de identidade, de associação e de luta. houve um esvaziamento da forma clássica da luta de classes, porque houve um esvaziamento de um dos polos da sociedade em função da fragmentação social e econômica. Isso pesou diretamente nos movimentos sociais. Os movimentos sociais hoje, a não ser aqueles de longa data e com uma ou outra reivindicação que precisa da exposição pública para se manifestar, os movimentos sociais, ou vários desapareceram e muitos se retraíram, porque eles próprios não têm mais as suas formas espaciais, temporais e simbólicas de auto-identificação e de auto-identidade. Então, não é que o Partido dos Trabalhadores foi deixando os movimentos sociais pelo caminho, é que os movimentos sociais foram se desfazendo pelo caminho em virtude do modo do capitalismo neoliberal. Com relação à questão da hegemonia, eu gostaria de, eu retomo aqui o que disse o Vladimir, mas gostaria de lembrar a maneira como o Gramsci coloca a questão da hegemonia, porque nós, de esquerda, quando pensamos em hegemonia, penso que devemos pensá-la a partir da colocação do Gramsci. Ora, o que o Gramsci diz é a hegemonia não é uma ação partidária, a hegemonia é uma ação de classe. Ele fala na hegemonia burguesa na Itália e na necessidade de construir uma contra-hegemonia. Ele não propôs nunca uma hegemonia da esquerda, nem uma hegemonia dos trabalhadores. Ele propôs a contra-hegemonia e tem um motivo para isso. O motivo é que Gramsci, não sendo um totalitário, não sendo um desvalido da esquerda, Gramsci sabia que hegemonia significa o exercício do poder por um conjunto de indivíduos, de uma classe determinada. Ele jamais propôs isso como revolução socialista e comunista, que os trabalhadores ocupassem o lugar da burguesia e tivessem a hegemonia. Então, você entendeu o que é hegemonia. E mais, a noção de hegemonia para o Gramsci é a maneira como o poder é exercido, não através do conjunto das instituições políticas, mas através da cultura. E quando ele propõe a contra-hegemonia, o que ele propõe é a contra-cultura. É desmontar o intelectual orgânico da classe dominante e criar o intelectual orgânico da classe trabalhadora, que é o próprio trabalhador. É o trabalhador que é o intelectual. O intelectual não vem de fora da classe. É ele o pensador. Então, se você vai propor uma discussão sobre hegemonia, tem que fazê-la direitinho. Não dá para imaginar que hoje tem hegemonia dos banqueiros, amanhã tem hegemonia das empreiteiras, depois de amanhã tem a hegemonia do MST. Não é isso a hegemonia. A hegemonia é um processo, um longo, complicadíssimo processo histórico no campo do exercício do poder através da cultura. Então, não foi por acaso que o Gramsci apostou na construção da cultura popular. Ele propôs o nacional popular como a maneira dos trabalhadores construírem a contra-hegemonia. Então, eu não posso responder para vocês se tem ou não tem hegemonia, de que lado da hegemonia nós temos, porque acho que nós pensamos hegemonia de maneira diferente. Eu penso hegemonia em termos gramscianos. Então, não dá para dialogar muito. Quanto à questão do Antônio, é óbvio, eu acho que tem que pressionar. E tem que pressionar de todas as maneiras. Eu penso que há por mais imbecil que tenha sido a atitude do mercadante que deixou a questão da greve das universidades ser discutida no Ministério do Planejamento e não no Ministério da Educação e não numa negociação do Ministério da Educação com o Ministério do Planejamento. Isso é um desastre total, uma burrice política, uma falta de horizonte, uma falta de compreensão completa. Isso não significa, entretanto, que a posição dos dois ministros, dos dois lados agora, seja aceitável por nós como participantes do mundo educacional. E, portanto, tem que continuar pressionando e tem que continuar fazendo a greve, tem que continuar fazendo exigência e tem que fazer crítica em toda parte. Não dá para baixar a cabeça. Eu sempre digo, eu defendo, defendi o governo Lula de todas as maneiras, defenderei o governo Dilma de todas as maneiras, isso não me libera da crítica quando ela é necessária e de fazê-la em público sempre que necessário e de participar de movimentos e de ações críticas. O que eu não aceito é a formulação midiática da crise ou a formulação midiática da crítica. Isso, não. Não. Porque nós sabemos o que é a invenção midiática das críticas e como a mídia opera na medida em que ela é um grande negócio, como ela opera no interior do discurso conservador e da hegemonia. No sentido cramichano da palavra. Com seus intelectuais orgânicos. Então, não dá. Não dá. Tem que ser, tem que comer pelas beiradas, tem que comer por fora. Agora, eu queria dizer uma coisa específica sobre São Paulo. Em termos da história da prefeitura de São Paulo. pelo menos a história que eu conheço não posso falar de quando eu não era viva. A história da prefeitura de São Paulo conheceu dois momentos de exceção. Um, como diz a pessoa que foi eleita por acidente, e da outra vez por causa de uma de uma aliança inesperada. A esquerda ganhou em São Paulo por acidente, como diz a Luísa Elundina, ela sempre diz, eu me tornei prefeita por acidente, porque ela se tornou prefeita com 30% dos votos. Se eu tivesse segundo turno, ela não seria prefeita. e a Marta foi eleita por um acidente de percurso, isto é, por uma pela aliança que foi feita e que deu a ela a possibilidade de passar no segundo turno. Historicamente, a esquerda se junta os candidatos de todos os partidos de esquerda à prefeitura de São Paulo, frequentemente isso acontece também no caso do governo do estado, mas vou falar só da prefeitura, se nós somarmos as intenções de voto dos candidatos de esquerda na cidade de São Paulo, nunca foi além de 12%. Nunca! Então, o fenômeno do russo-humano não é tão surpreendente para quem viu Jânio Quadros prefeito. Eu vi Jânio Quadros prefeito. Jânio Quadros, vocês sabem, o cara que proibiu a briga de galo, proibiu o uso de biquíni, que dizia filo porque quilo, o homem que sabia gramática, que sabia sintaxe, e que se apresentou como candidato popular da Vila Maria, no tempo que a Vila Maria era periferia. Hoje ela não é periferia mais, ela é centro-integrado, mas ela era periferia. E ele era o homem que veio de longe, ele veio da Vila Maria. Então, para quem viu Jânio Quadros prefeito, o russo-humano fala porque calo. Não é uma coisa espetacular. Eu duvido que ele se eleja. Eu estou acompanhando de muito longe, por várias razões, o que está se passando. Eu não sei qual é o grau de consistência que o russo-humano tem para também enfrentar o pedaço. De todo modo, há uma tradição. E foi quando eu fiz na forma dos causos e da conversa e de uma certa brincadeira como é que opera uma espécie de mentalidade paulistana, era disso que eu estava falando. ou seja, não é só o eleitor do russo-humano, que é o eleitor popular, evangélico, que foi o eleitor do Jânio Quadros. Mas, eu vivi nessa São Paulo quando Adhemar de Barros foi prefeito. Povo de Votuporanga, vocês não sabem o que era o Adhemar de Barros como prefeito. Estavam aí tranquilos, tranquilos. Por que esse tipo de coisa acontece em São Paulo? Porque, como São Paulo é o lugar onde o capitalismo brasileiro se realiza, no Estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, a relação com o Estado é muito teme. Você vai nos outros estados e a relação com o Estado é uma relação profunda, articuladíssima. em São Paulo ela é muito tênue porque a economia passa frequentemente ao largo do Estado. As questões sociais e culturais passam ao largo do Estado. Então, a presença das figuras conservadoras, profundamente conservadoras e reacionárias na prefeitura de São Paulo ou o fato de que faz mais de 30 anos em que nós temos Montoro, Fleury, Quércia, Fleury, Quércia de novo, Covas, Chuchu Beleza, Serra, Chuchu Beleza. Faz 30 anos. Ninguém prestou atenção que tem uma coisa que tem a tangerina cresce no meu pomar, as aléias crescem nos jardins e o PSDB cresce no palácio do governo. Tudo da ordem da natureza. Alguém se deu conta que faz mais de 30 anos que eles estão lá? Eles não estão lá de graça. e eles não estão lá porque hoje tem uma onda conservadora. Eles estão lá porque a sociedade brasileira é autoritária, porque São Paulo é autoritário e porque a cidade de São Paulo é proto-fascista. Tenho dito. Eu vou ser telegráfico para o Vladimir poder dar. É verdade. Primeira pergunta do André. Olha, André, eu acho que o PT, não é que o PT abandonou a disputa de hegemonia, o PT mudou. Mudou a sua alma. Não é mais a alma original. E a atual alma, a grande mudança é a seguinte, o teor de anticapitalismo do PT caiu muito. O PT não é hoje o partido anticapitalista que ele foi. Existe ainda dentro do PT a primeira alma, ou seja, existe uma esquerda dentro do PT, anticapitalista, mas ela não é mais predominante. Então, é preciso entender que o PT é outro. E o PT é outro porque a direita também é outra, porque o nulismo fez um rearranjo, um rearranjo das forças partidárias. O rearranjo, inclusive, um rearranjo ideológico. E há uma certa perplexidade geral, porque o nulismo é um fenômeno novo que embaralhou as cartas. então, eu acho que tem que colocar essa questão de outra maneira. Eu não posso me estender aqui, mas eu tendo a pensar nessa direção. Com relação à segunda questão do Pedro, você disse uma série de coisas, Pedro, eu sintetizei aqui para mim algo do tipo como construir hoje uma alternativa de esquerda. Eu diria o seguinte, a esquerda está passando, e não é só a esquerda, mas a esquerda está passando por um momento de perplexidade que tem a ver com essa questão da mudança do PT. O PT realmente foi, como disse a professora Marilena, num certo momento, uma obra de grande inteligência política. Porque o Gramsci diz que o grande problema das camadas populares é se unificar. Precisa se unificar. E o PT realmente, num certo momento, foi isso. Foi um partido que unificou os setores populares. Ele não produzia os movimentos sociais, mas ele os unificava, isso é muito importante. Como o PT mudou, isso realmente produz uma perplexidade importante na esquerda. É preciso a gente enfrentar essa situação diretamente, não fugir dela. Então, eu diria o seguinte, nós estamos passando por um momento em que é preciso fazer o que é possível em todos os espaços. A esquerda precisa fazer o que ela... Aliás, e já aproveito para começar a responder a terceira pergunta, que é o que fazer. Eu acho que o que precisa fazer é pensar, esclarecer e organizar. Que é o que a esquerda sempre fez. Pensar, é preciso pensar. Não se pode fazer política sem pensar. Por isso que o professor Mariana tem toda a razão. A questão do pensamento é chave. E é preciso esclarecer, é preciso entender o que está acontecendo, o sentido do que está acontecendo e organizar. Nesse sentido, eu respeito as iniciativas do PSOL. Agora, há um problema que eu gostaria de colocar aqui sem poder me aprofundar, que é o problema da unidade. Nós perdemos unidade dentro da esquerda. Mas é preciso ter inteligência, uma inteligência social de nós não brigarmos entre nós inutilmente. Nós precisamos saber de que lado nós estamos. e com isso eu passo para a terceira questão do Antônio, que é a seguinte, nós devemos aplaudir, vaiar ou pressionar, eu diria, as três coisas alternativamente desde que nós tenhamos clareza e organização. O problema não está o que faz em relação ao governo. É ter clareza e organização. Nesse momento que é o momento de uma certa perplexidade. E como se trata de um governo de coalizão, um governo contraditório, é preciso fazer as três coisas. é preciso aplaudir, é preciso dizer, olha, reduzir a pobreza é parte do nosso programa. Este é o nosso programa, este é o nosso governo nesse sentido. É preciso criticar as privatizações e é preciso pressionar quando, como disse a professora Melina, quando tem uma situação que exige pressão. Agora, isso daí só se faz com base na organização. Eu acho que essa é a questão. A esquerda precisa ter, a inteligência esquerda brasileira, nós não estamos passando pela debacle europeia. Nós não estamos. Se a gente não entender isso, nós vamos entrar num pessimismo atroz numa hora que não é para entrar em pessimismo. Nós temos muitas chances. Muitas chances. A América do Sul está num momento favorável e nós precisamos aproveitar isso. Mas é preciso ter a inteligência de aproveitar e, para isso, é preciso ter clareza do que está acontecendo. Por isso, eu quero congratular aqui o Ricardo por ter organizado o debate e a professora Marilena por ter sujeído e a fala do Vladimir. Eu acho que está se tentando. Muito obrigado. Obrigado.